Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Passaram meia noite? Bom, hoje nós vamos continuar falando ainda em português, analisando ali sobre as obras e os autores, as obras literárias. Nós vimos no decorrer dessa unidade uma obra muito bacana que é Robson Crusoe e conhecemos um pouco da biografia do escritor, do autor Daniel Defoy. Também fizemos uma atividade bem legal que é a indicação literária, então a gente precisa conhecer a obra, sentir a obra, fazer ali um levantamento dos pontos importantes, dos pontos que eu mais gostei daquela obra, para que eu possa fazer uma boa indicação literária. Ok pessoal? E ali envolver o leitor para que ele escolha o livro que eu acabei de ler. Tá? Mas eu tenho uma pergunta para vocês, você gosta de ler? Por que você gosta de ler? Então a leitura, ela nos abre portas, ela faz com que a gente viaje lugares que a gente nunca visitou, ela faz com que a gente exercite o nosso lado criativo, imaginativo, que a gente ponha para fora os sentimentos que ficam por muito tempo guardados dentro de nós. Então a leitura, ela possibilita com que a gente dê vida ao personagem, invente o personagem. Eu posso ser uma princesa, eu posso ser uma bruxa, eu posso ser uma rainha, eu posso ser um mercador, eu posso ser um agricultor, eu posso ser um rei, eu posso ser um mágico, um palhaço, um avião, um aviador, não é mesmo? Eu posso ser uma rosa, eu posso ser um animalzinho. Então ali eu posso colocar vida ao personagem que eu não posso, na vida real, ser. Por enquanto, né? A gente pode lutar pelos nossos sonhos. Mas ali é a possibilidade da gente fazer com que aquele personagem vivencie coisas que eu nem possa imaginar. Então, quem gosta de ler, quem ainda, ah, eu não sei se eu gosto, tio, eu estou na dúvida ainda, porque muitas obras quando eu vou ler, até me interesso pela ilustração, mas a história não me envolve. Então tem muito a ver também quando a gente escolhe um livro, a gente tem que ver toda a parte técnica que ele nos traz. Primeira coisa é a aparência da capa, as informações que a capa, olha quanta informação a capa pode nos dar e fazer com que a gente veja que fizemos uma boa escolha, né? Que fiquemos confiantes com esse livro até o fim. Eu trouxe aqui alguns pontos importantes que estão na página do livro e também eu trouxe obras que a gente já falou sobre elas nas aulas rebondas, tá? Alguns livros que eu tinha na minha casa, que eu gostei de ler, que é da idade de vocês. Algumas obras para vocês poderem ver. Essa é a capa das aventuras do avião vermelho. Aqui nós chamamos da capa porque a capa é onde traz as primeiras grandes informações do livro, o título, o autor, ilustrador, editora e o personagem ilustrado, tá? A parte de trás é conhecida como a quarta parte. O que eu tenho aqui na quarta parte, geralmente, pessoal? Eu tenho a sinopse, né? Que é uma breve apresentação do livro, sem os detalhes que a indicação literária terá. Eu tenho as informações do código de barro, que é uma sequência numérica que fica logo abaixo para que esse produto seja identificado lá na relação da editora. E aqui, novamente, o nome da editora e do autor, certo? Trouxe também esse, que é na sinopse pessoal também, aqui é a quarta página, a quarta capa. Ele traz também uma informação sobre o gênero que está se tratando na história. Se é um gênero de mistério, se é uma aventura, se é um romance, se é um humor. Então, aqui, outra obra, o hambúrguer era de carneiro, muito bacana também, bem ilustrativo. A quarta capa, com as informações da sinopse, logo abaixo do código de barra. O Robson Cruzolé, também a quarta capa, com as informações do código de barra, sinopse, editora. E as linguagens, as cinco linguagens do amor, que também tem a mesma informação de capa e quarta capa. Com a sinopse, código de barra e aqui ainda tem uma ficha técnica, falando novamente do nome do autor, do ilustrador e tudo mais. Ok, pessoal? Então, lá na página 221, a gente traz as informações também de um livro. Eu reproduzi a imagem aqui, mas eu acredito que se você abrir o livro, vocês vão olhar com maior nitidez. Porque está no pão vermelho aí, fica ruim de enxergar. Olhem só, pessoal, a capa é muito ilustrativa e aqui ele traz, na primeira imagem, a informação de capa e na segunda imagem, a informação da quarta capa do livro. Ok? Porque quarta capa, ele conta com a capa e a parte de dentro da capa e lá no final também, que é a contracapa. E ele faz a pergunta sobre a leitura, na letra B ele pede para você observar a capa do livro e depois ele pede, lá no exercício 2, ele pede informações dessa capa do livro, informações que a gente vai encontrar na capa, que é a ficha técnica. Então, esse livro, ó, o vestido florido nos olhos de aparecido, é o título. Então, a gente pode até completar aqui com o exercício 2, que está na página 222. O vestido florido nos olhos. Nos olhos de aparecendo. Aí, aqui ao lado, pessoal, ele traz a informação de quem escreveu o autor, quem escreveu esse livro. Tem o autor aqui e outro nome embaixo, mas ele traz ali a referência de que é o ilustrador. Então, vamos completar, que o nome do autor é Jonas Ribeiro. A editora pessoal, geralmente fica lá embaixo, ó, lá no rodapé, ela fica geralmente nas duas capas, a capa inicial e a quarta capa. E é a editora Cortez. E, por fim, ele fala o nome do ilustrador. E ele fala que as ilustrações foram de Marco Antônio Godoy. Lembrando que, substantivos próprios, como são nomes, letra maiúscula, ok? Pessoal, agora vamos entender um pouquinho sobre o escritor, o autor, que é o Jonas Ribeiro. Eu fiz uma breve, uma breve biografia, porque é importante colocar esse termo. Porque, ao deparar, Jonas Ribeiro, ele foi um frequentador de bibliotecas. Então, durante a vida dele, a infância, a juventude, ele gostava muito de ler. E ele leu muitos livros. E agora, nos livros que ele escreve, ele gosta sempre de aproximar as estratégias de leitura. Então, durante as histórias dele, ele coloca lá ideias para que você faça uma boa leitura e para que você goste muito de praticar as leituras do livro. Certo? Algumas, ele não fez só o vestido florido aos olhos de Aparecido. Ele já produziu obras como Uma Ilha a Mil Milhas Daqui. É uma abertura, é uma janela ou uma banhela, o que não tem preço, a bicicleta voadora e outros livros também. E sempre ele gosta disso, de buscar o que é o modo melhor para que você se familiarize com aquele livro e queira ler a história até o fim. É bem bacana, tá? Pessoal, a aula de hoje era mais para vocês praticarem ali sobre as informações que a capa do livro nos dá, a sinopse nos dá para que a gente possa desenvolver uma boa leitura e saibamos fazer uma boa escolha na biblioteca, tá? Para que a gente possa aumentar o nosso gosto por leituras. E também, nós vamos praticar algumas coisas na gramática nas próximas aulas pensando nessa linha aqui, que são os livros, né? Os livros nos ajudam a fazer uma boa leitura, a ter uma boa escrita, a diminuir os nossos enos, os ortográficos, prestar atenção nas tonalidades, no som, na nossa voz, respeitando a pontuação ao ler, porque o entendimento fique melhor. Então, tudo isso nós vamos praticando, tá? Na tarefa de hoje, vocês vão continuar a interpretar informações que estão na quarta capa desse livro, tá? Vocês vão conseguir observar, ler melhor com o livro do que com a imagem que a professora coloque no quadro. Então, vocês vão responder o exercício 1, que ele começa aqui na página 221, e ele termina na página 222, na letra E, tá certo? Então, aqui vocês podem colocar. Na letra A, é uma questão aberta, né, pessoal. Vocês podem escrever aqui do ladinho. Na aula remata, nós vamos retomar essa pergunta. Na letra B, vocês vão escrever tudo o que vocês vão observar na capa, lembrando que a capa é a primeira imagem. Na letra C, vocês vão dizer o que aparece na quarta capa. A quarta capa é essa ao lado, a segunda imagem é ele. Na letra D, vocês vão precisar fazer a leitura da sinopse, que fica na quarta capa. Pela leitura da sinopse, é possível saber de que tema o livro trata? Aí, vocês vão responder a lei. Preste bem atenção nessa leitura, ela é curtinha. E na letra E, é uma resposta pessoal também. A história desse livro, ela é real ou ela é imaginável? Então, vocês vão conseguir trazer essa informação aqui pela resenha que está lá, feita na sinopse do livro. Ok, pessoal? Essas questões nós vamos corrigir na aula remota de hoje. Ok? Um beijo e até mais tarde. Um beijo e até mais tarde. Um beijo e até mais tarde. Um beijo e até mais tarde.